Música Presidente da República, Condecor, Embaixador União Europeia, Rograu, Colar, Ordem Timor-Leste. Presidente da República, José Ramos Horta, Condecor, Embaixador União Europeia, Andrés Acops, Rograu, Colar, Ordem, de Timor-Leste, para minha dedicação ao serviço durante o mandato e ao Timor-Leste. Presidente da República, Condecor, Embaixador Andrés Acops, Cumpriu uma grande missão em Timor-Leste, durante a sua experiência em Timor-Leste, a União Europeia revelou ser muito amiga, solidária, ativa, em apoio ao nosso Estado, em todas as áreas de desenvolvimento, quer desenvolvimento do Estado, quer da nossa democracia, quer da nossa economia. E também ajudou muito a sociedade civil em programas que eu participei indiretamente, como apoio ao setor ambiental para a reforestação de várias regiões de Timor-Leste, como baguia, suai, programa novo, suai, venilado ao sul, etc. Embaixador União Europeia, Andrés Acops, Triste, Rússica da Timor-Leste, mas bem, também a missão diplomata remata a ONU, e promete que a União Europeia se continua a apoio ao Timor-Leste, e Rússica fornece orçamento direito, serviço, basicamente o governo na sociedade civil e a área do EOIN. A ONU, A minha contínua fornece apoio e o seu orçamento direto, nosso serviço BESIC e o governo, nosso socialismo civil e a área de nutrição, agroforestal, mudança climática, gestão financeira pública, não descentralização. União Europeia Mosse apoia preparação Timor-Leste em adesão base-se. União Europeia Elosia, processo democrático onde funciona Rodiak e Timor-Leste durante a eleição presidencial Syrah, não haxoloktebes, belgulaparte e remissão observação eleitoral União Europeia, não cessassem bem a democracia em ação em Timor-Leste. Bem-vindo a Semenes, GMN.